Parlamentares estão divididos sobre decretos que facilitam o uso de armas de fogo no país. A informação é da repórter Carolina Abelim. As mudanças na legislação que facilitam o uso de armas no Brasil já são alvo de questionamentos e mobilizam diferentes bancadas no Congresso. Os quatro decretos, editados pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, alteraram diversas regras sobre a compra, posse e porte. Entidades alegam ameaças à população e à democracia e cobram uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares de oposição prometem trabalhar para derrubar as novas normas. O senador Randolfe Rodrigues afirma que as alterações são inconstitucionais. Já deputados e senadores ligados à segurança pública estão celebrando as alterações. O deputado federal Guilherme Derritte, mais conhecido como capitão, Derritte diz que os novos decretos são uma demanda antiga. Nada mais justo, claro, atendendo a critérios técnicos como comprovação da habilidade, capacidade psicológica, antecedentes das pessoas que querem possuir ou portar uma arma de fogo. É uma medida mais do que necessária para aqueles que possam ter esse direito, o direito de autodefesa. Para a deputada Kátia Sastre, ex-policial militar, o porte de armas tem amplo apoio popular. Em mais de 20 anos na Polícia Militar de São Paulo, comprovei todos os dias que o bandido prefere o cidadão sem arma, já que ele consegue a arma ilegalmente e sai cometendo crimes à vontade, sem receio de ser impedido ou ser surpreendido por uma vítima também armada. A flexibilização no acesso a armas e munições foi uma das principais promessas de campanha de Jair Bolsonaro. O presidente já publicou uma série de decretos alterando a legislação, facilitando a compra e o porte. Após a pressão de parlamentares e questionamentos na justiça, parte das medidas foi revogada. Em Santa Catarina, onde está passando o carnaval, Bolsonaro disse que o povo está vibrando com os novos decretos das armas. As mudanças começam a valer em dois meses.